Vixe, imagino que esses adesivos fez o carro aumentar uns 25 mil, meu amigo aí, que você se engana meu amigo GR. Essa aqui, edição especial, ela não aumentou 25 mil reais não, ela é apenas 800 reais a mais do que uma ultra com cor metálica na mesma configuração. Quer dizer que você vai ter um carro exclusivo, numa cor que só a edição especial vai ter, que é esse cinza extrato aqui. Se você for pedir uma estrada convencional, você não consegue pedir ela nessa cor, é só essa edição especial. Então você vai ser, na hora que o pessoal ver a sua picape, vai saber que é exclusiva, que tem 1.025 unidades e que você é o feliz proprietário de uma das 1.025 unidades. Então você tem um carro exclusivo, único, onde você pagou apenas 800 reais a mais para ter uma série especial, uma edição de 1.025 unidades nesse Brasilzão velho de guerra. Então, meu amigo, não é tão mais cara assim, são apenas 800 reais a mais do que uma Strada Ranch na cor prata, por exemplo. Essa daqui é 136,280, aquela ali 136,990. Uma ultra seria o mesmo valor, então é esse o valor que você vai pagar para ter uma daquela na garagem. Na verdade, aquela lá não, que já está vendida e para mim ter outra dessa, meu amigo, só Deus sabe quando.